Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Um acidente na rua Otávio Job deixou o funcionário de uma empresa ferido na tarde desta terça-feira, 7 de junho. Segundo informação de populares, o condutor de um Corsa perdeu o controle do veículo e colidiu contra um caminhão que estava estacionado em frente à empresa Saraiva Baterias. O funcionário da empresa, identificado como Ronald, que realizava conserto no caminhão, foi atingido pelo veículo e precisou ser removido para o Hospital Nossa Senhora do Carmo pela equipe do SAMU. Até o fechamento desta edição, não haviam informações sobre o estado de saúde da vítima. As causas do acidente ainda são desconhecidas.